Quando o Gabi coloca uma ideia na cabeça, é melhor sair da frente. É o golejo que eu acabo com a Tia Samanta. Ela quer provar a todo custo que a Tia é uma vidente de Araque. Você não acredita mesmo nos poderes da Dona Samanta, né? Picareta tem poder? Mas será que é uma boa comprar briga com a poderosa Samanta Paranormal? Ela deixa ela comigo. Eu dou um jeito dela. Ela que me aguarde. Nesta segunda estreia, a nova novela das sete de Daniel Ortiz, Alto Astral.